Uma fatalidade foi registrada na noite de ontem, um homem identificado somente como José morreu ao cair do telhado de sua casa no bairro Aeroporto Zona Norte de Trezina. Esse acidente aconteceu enquanto ele tentava tirar uma manga de uma árvore. Acompanhe mais detalhes nessa reportagem do Ponto 50. Um cidadão identificado como José Carlos, mais popularmente conhecido como Flamenguista, acabou morrendo após cair, tentando realizar uma troca de um telhado da sua oficina. Segundo as informações, José Carlos estaria realizando a substituição de uma placa de zinco, quando teria se desequilibrado e caído. O sambu ainda foi solicitado, mas chegando ao local, foi constatado que o mesmo já se encontrava em óbito. O fato se deu no Barra Aeroporto, na Avenida Centenário, por volta das 20 horas desta terça-feira. José Carlos, muito conhecido na região, consternou todos com este fato. Parei com ele de bruxo, ali lá no pé de mão, no chão. Colocou um pouco de vida. Eu corri ali no Ponto de Tapicanha para avisar os demais amigos nossos, para ver se ele tinha como sobreviver ainda. Mas o sambu chegou em 15 minutos, mas não foi possível reanimá-lo. A Polícia Militar, juntamente a Guarda Civil Municipal, estiveram no local, onde deram todo o suporte até a chegada da Polícia Técnica Científica, assim como também do Instituto Médico Legal. E é mais uma que você acompanha pela gente do Reposso e Ponto 50, para a TV Antena 10. Que triste, né? Uma fatalidade realmente. Ele inventou aí de subir nesse pé, nessa árvore, e aí tirar um pé de manga, né? Para tirar uma manga, acabou caindo. E também nessa escuridão, gente, que situação. Coitado, né? Fica aí de alerta a você, não faça isso. Ele é um idoso, né? Uma pessoa já com uma idade aí já avançada, acabou caindo e falecendo. O resgate aí até chegou, mas ele já tinha vindo a óbito, já havia falecido.